Oi gente, hoje eu trouxe esse cabelo aqui pra vocês verem o antes, está bastante ressecado, um cabelo sem brilho, sem vida e vamos fazer uma hidratação nele à base de banana e mel, espero que vocês gostem Então gente, esse é o resultado final do cabelo, um cabelo com brilho, só de uma aplicação e ele já fica assim ele foi escovado e pranchado depois da hidratação Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo